Item 15, processo 4.8.500.951.2012.16 e 5.957.2012.80. Resultado da audiência pública nº 21 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da hidroelétrica Panambi, S.A., a partir de 29 de junho de 2013, bem como para o estabelecimento dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade TEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor Lator, doutor Romeu, doutor Zé Tiofino. Então, aqui diz respeito ao contrato de concessão nº 86-2000, que regula a aprovação do serviço por distribuição de energia elétrica da área de construção da Hidropan, define a data do dia 29 de junho de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. A metodologia, como já sabemos, está lá prevista no PRO-RETE, terceiro ciclo de revisão tarifária. A proposta de revisão foi submetida à audiência pública, a P21-2013. As contribuições, o período de contribuição, estendeu até o dia 3 de maio. A sessão presencial foi realizada no dia 25 de abril. A proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à Hidropan e ao seu Conselho de Consumidor em 29 de maio, com reunião presencial com a empresa para esclarecimento e contribuições, realizada em 3 de junho. Mediante nota técnica, a SRD apresentou sua recomendação para o limite de indicador de DECFEC da concessionária e a SRT, também por nota técnica, detalhou sua proposta final para a revisão das tarifas da Hidropan. Passo à fundamentação. Então, de acordo com os cálculos da SRE, a revisão tarifária da concessionária conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 6,58% a partir de 29 de junho de 2013, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 3,79% e os financeiros do ano de menos 0,97% e o do ano anterior, que era negativo, de menos 3,76%. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir do resultado da revisão tarifária extraordinária, a RTE, que foi já realizada no começo do ano. E a tabela mostra, do item 9, que a alta tensão perceberá um efeito médio, em média de 3,96% positivo e baixa tensão 8,77%, que conduz a esse efeito médio geral de 6,58%. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. A nota técnica de estrutura tarifária apresenta uma análise detalhada desse efeito. Importante aqui essa ressalva, porque nenhum consumidor isoladamente vai perceber exatamente esses percentuais. Daí essa explicação. A tabela, na sequência, mostra como esse reposicionamento está composto. Então, tem lá o conjunto dos itens dos encargos setoriais, tem um efeito até considerável, que é basicamente em função do PROINFA, que é o mais significativo, e PID. Bem, não é. Na verdade, o efeito é muito pequeno. Estava olhando aqui na coluna da variação, mas o impacto no IRT é muito pequeno, quase nulo. Depois tem a transmissão, que tem um impacto negativo de 1,79. Tem a compra de energia, que nesse caso aqui não impactou de maneira relevante, muito pequeno. Depois tem, então, o conjunto, a parcela B, que aí teve um impacto mais importante, ainda que seja uma revisão, impacto positivo, de quase 5 pontos percentuais. Um dos aspectos relevantes foi a questão da reintegração, depreciação, e o custo operacional também teve um crescimento, e aqui houve, de fato, um incremento importante no ativo, porque, apesar da redução da taxa de depreciação, houve um incremento aqui, porque cresceu a base. E aí que leva o efeito final, depois de considerados financeiros, aos 6,58%. Então, a parcela B é o objeto central das revisões tarifárias. A IRT, prevista pela Lei nº 2.783, tratou da redução dos itens da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. As alterações da parcela B, portanto, decorrem da aplicação das metodologias de revisão tarifária definida pela ANEL e detalhadas no PRORED. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição, compreende o custo de administração, operação e manutenção, e o custo anual dos ativos. Para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B, é necessário avaliar o comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B da receita verificada foi de 43,5%, resultado alcançado pelo efeito dos reajustos à tarifa de parcela B, que leva em consideração a variação do GPM abatido no fator X e da variação do mercado distribuidor. Aí, consideradas as variações na estrutura desse mercado. Em relação à remuneração, também já é sabido que a receita requerida depende das regras definidas para o terceiro ciclo de revisão tarifária. Para a remuneração de ativos, deve-se avaliar a variação da base de remuneração e a taxa de remuneração, o OC. Para o terceiro ciclo, a ANEL reduziu o OC de 9,95 para 7,50. Então, como a base de remuneração líquida cresceu e sua evolução se deu acima do crescimento observado na receita verificada, o efeito combinado da redução do OC com este crescimento da base de remuneração líquida, leva ao aumento do valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração. E a figura, apesar de estar aqui negra, ela mostra isso. Cota de reintegração. Então, já também comentei, mas a receita requerida depende das regras definidas para o terceiro ciclo. Nesse caso, a revisão das taxas que houve nas taxas de reintegração deve ser a variação da base de remuneração bruta, que é onde incide a taxa e a taxa de depreciação. Como houve redução da taxa, mas o aumento da base bruta também teve o impacto positivo. Em relação aos custos operacionais, a receita requerida nos custos operacionais, conforme exposto no submodo 2.2 do PRORETE, depende essencialmente da evolução do IPCA e do IGPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, redes, unidades consumidoras e mercado. As principais razões para que os custos operacionais estejam contribuindo para o aumento das tarifas da Hidropan é a atualização de preços e o fator X definido no segundo ciclo ter sido maior que o índice de produtividade utilizada para a atualização dos custos operacionais. Com relação a parcelar, os encargos setoriais, também eu já comentei lá, não tem efeito muito significativo, a transmissão também já comentei lá no quadro, compra de energia. Para o cálculo da despesa com energia elétrica comprada para revenda, elaborou-se o balanço de energia ética concessionária que apura as sobras ou déficit de energia elétrica, considerando o período de referência em questão. As sobras ou déficits são calculadas a partir da diferença entre os totais de energia contratada e a energia requerida, ambos relativos ao período de referência. A energia contratada disponível é igual ao somatório da geração própria, CCAR, compra de energia, de contratos bilaterais, cotas de Teipu, Proinfo e a tabela a seguir resume o custo com a compra de energia. Então, tem aí a tabela que tem, ela é em grande medida suprida pela RGE, na verdade ela não tem a geração própria também, tem uma participação aqui no mix dela, e tem então o efeito final aqui do processo de trabalho, que como dito não foi significativo, que o principal supridor é a RGE e ela teve uma redução na sua tarifa. Então, o aumento da compra de energia ocorreu em função do crescimento do mercado da Hidropan, bem como o aumento do preço da energia proveniente da RGE, que contribuiu para o aumento do reposicionamento tarifário neste item apenas 0,78, quer dizer, não foi significativo. Bem, o gráfico na sequência mostra aquela participação, tem-se aqui, por ser uma pequena concessionária que é em grande medida suprida pela RGE, também tem uma participação aqui do custo da energia bastante significativo, bem diferente daquela proporção lá das cooperativas. O custo da distribuidora é proporcionalmente bem menor, quando agrega os tributos, leva aquele comportamento mais ou menos já conhecido. O componente financeiro tem aí também uma explicação, uma tabela como ele está composto, ele não é muito significativo, aliás, pouco significativo o que está impactando este ano. Passa o item 29. Com relação aos subsídios tarifários, considerando que o decreto 8.020, de 29 de maio de 2013, inseriu o artigo 4B do decreto 7.891, autorizando o repasso antecipado de sete meses de recurso de que tratam os incisos 7 e 8 do capítulo do artigo 13 da lei de 10.468, relativamente ao exercício de 2013. Na verdade, não é autorizando aqui, ele orientou o repasso. No atual processo tarifário, os descontos permaneceram fora da estrutura tarifária e foi mantido no cálculo o mesmo valor atual da subvenção da CDE, estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013, no total de R$ 2.567.564,00, que, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro e contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária. A eventual diferença entre o valor já recebido pela distribuidora e os efetivamente realizados no ciclo tarifário subsequente, serão equacionados no próximo processo tarifário, conforme o regulamento assinatado pela ANEL em atendimento ao decreto 7.891. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao disposto na Resolução Normativa 549-2013, que estabeleceu que o repasse do recurso da CDE para cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% da revisão tarifária e 8% nos reajustes tarifários anuais. Ou o saldo da CVA, energia e CVA em cargo de serviço de sistema, for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Considerando que, no caso da Hidropan, o efeito tarifário médio do processo de revisão superou o limite previsto na referida resolução, o saldo da CVA de energia comprada apurado nesse processo tarifário, de pouco mais, é de R$ 84 mil, que corresponde a um aumento tarifário de 0,32%, será coberto com recurso da CDE. Esse valor será repassado pela Eletrobras, a Hidropan, em parcela única, em até 10 dias úteis, contada a publicação da resolução homologatória e do resultado desse processo tarifário. Com relação ao fator X, tem toda aquela metodologia que já conhecemos, não vou passar pela mesma. Com relação a esse processo, está se propondo um fator X, componente PD de 1,40, com relação ao componente T, de 1,36, então o que leva o X somatório do PD mais o T a 2,76%. É bastante alto o fator X. A partir do reajuste de 2004, de 2014, da Hidropan, será ainda apurado o Q, que sabemos que ele é apurado em cada reajuste, e o resultado desse componente Q será somado aos 2,76. Em correlação aos limites DEC e FEC, do ano 8,36, a concessionária tem apenas um conjunto, aí está os limites, tanto DEC como FEC, a trajetória 2014 para 2017. Aí no gráfico tem uma visão mais clara, dá para notar que tem, de fato, uma trajetória nos últimos anos bem acentuada, porque tinha limites bastante altos. A empresa tem apurado um, tanto DEC como FEC alto, no último ano piorou bastante, mas uma das providências que a empresa tomou, daí o impacto lá na base de remuneração, foi construir instalações para que ela possa ter uma melhor qualidade em termos de acesso do sistema de transmissão, acesso à rede básica, e ela vai, pelo que ela já comentou, isso já tem notado uma melhoria significativa nos índices, que ela é muito impactada pela qualidade da supridora, no caso da RGE. Então, essa trajetória que se coloca para o próximo período, ainda que ela, olhando com relação ao que ela pula, ou seja, desafiadora, ela é plenamente alcançável, dado essa melhoria da condição do acesso dela. Passa o dispositivo. Com base no exposto do que consta dos processos, voto pela emissão de resolução com objetivo D. Homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Hidropan, a vigorar a partir de 29 de junho de 2013, que representa o efeito tarifário médio para o consumidor de 6,58%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 3,79%, acrescido o índice correspondente aos componentes financeiros incluídos nesta revisão, de menos 0,97%, e descontado o índice do processo tarifário do ano anterior, de menos 3,76%. Na verdade, como ele é negativo, ele tem um efeito aqui de somar. Estabelecer o valor do fator X de 2,76%, o PD e o T, e ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste, e também estabelecer os limites indicadores de continuidade DECFEC para o período 2014 a 2017. Eu voto em discussão. Eu chamo a atenção aqui, Romil, no que diz respeito aos indicadores de qualidade. A gente observa uma sensível degradação que ocorreu do ano de 2011 para 2012. Inclusive, as compensações que são feitas ao consumidor desde 2010 denotam isso. Em 2010 foi na ordem de R$ 7 mil, em 2011 na ordem de R$ 36 mil, em 2012 esse número de R$ 36 mil pula para R$ 377 mil, ou seja, aumenta em mais de 10 vezes. E quando a gente vai olhar o gráfico, a gente observa também que a contramão do que ocorre com a média nacional, onde as distribuidoras estão transgredindo o DEC, a Hidropan está transgredindo aqui no ano de 2012 o FEC. Não sei se tem alguma peculiaridade especial. E outro ponto que chama a atenção é o DEC. O DEC é apurado em 2011 de 8,33 horas, e em 2012 ele tem uma expressiva piora, aumentando praticamente 10 horas, subindo para o patamar de 17,09. Mas mesmo assim, ele não transgrede o limite regulamentar, que é de 21 horas. É aqui o que alega a empresa, e pela nossa avaliação procede, é o que eu já comentei. De fato, ela é muito impactada pela qualidade do atendimento da supridora, da RGE, que já está estrangulado lá o processo que ela interliga o sistema dela, da Hidropan, a RGE. E é por isso que ela fez essa opção de fazer esse investimento, que é significativo, em um acesso à rede básica, e ela disse que realmente o ano passado, 2012, essa situação aqui é, em grande parte, quase que na totalidade, decorrente dessa qualidade do atendimento da RGE. Então, ela até está indagando, incluiu esse questionamento do processo aqui, mas nós entendemos que isso é um processo à parte, que ela entende que deveria, esse ressarcimento que a RGE tem que fazer em função dela transgredir a qualidade, ela não deveria compensar o consumidor e ficar para ela, porque ela está compensando o consumidor em grande medida por algo que é imputável à RGE. Então, mas o que importa aqui é que ela alega, e parece que é verdadeiro, que em grande medida isso aqui é em função dessa questão da supridora, que estará em grande parte, quase a totalidade, resolvida a partir de agora, e ela já diz que isso é real, já se verifica em 2013. Então, aqui, tanto o Fé como o DEC, ela atribui a essa situação. Então, o prognóstico aqui é razoável, que diante desse novo acesso à rede básica, isso aí vai imprimir a melhoria da qualidade na concessão, ou seja, o problema já está sendo encaminhado à solução. É, de fato, em 2013, se a gente for observar as compensações, claro, o ano não está fechado, temos o dado até o mês passado, ela já está na ordem de R$ 30 mil, praticamente recupera o patamar de 2011. Essa instalação já entrou em operação comercial, então isso já deve estar surtindo efeito, na qualidade do serviço prestado lá nesse momento. Não, já está, segundo a Lega. Claro que ela entrou bem recente, até essa situação, foi dado um tratamento excepcional, porque ela não entrou com seis meses de antecedência à entrada, mas entrou antes do processo. Eu não sei exatamente a data, mas é recente, é meses atrás, já no ano de 2013 que ela entrou, mas segundo eles alegam, isso já está realmente surtindo efeito. Certamente esse nível de compensação, que no ano de 2012, foi meio extrapolou, o que vinha sendo praticado, ele degradou de maneira acentuada. Mas está, eu diria que está resolvido, pelo que ele comentou. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o resultado da terceira revisão tarifária da Hidropan, a vigorar a partir de 29 de junho de 2013, que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de 6,58%, decomposto, como já relatei, estabelecer o valor do fator X, na verdade, o P, D e o T em 2,76, e ainda devendo ser somado o componente Q, definido em cada processo de reajuste, e por último, estabelecer os limites indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Próximo item. Próximo item. Obrigado.